Vamos falar sobre o Tite, que é o técnico do Corinthians. Pois é, o repórter Fernando Fontana conversou com o Tite sobre libertadores, preparação para o Mundial, é o que você se liga agora. Alô, corintianos! Legal, amigos da RedeTV, hoje eu tô aqui com um convidado bastante especial, considerado por muitos um dos melhores técnicos hoje em atividade no Brasil, técnico Tite, técnico da equipe do Corinthians, que inclusive trouxe recentemente um título que a torcida mais queria, que era a Libertadores da América. O que mudou pra você depois da conquista da Libertadores? O reconhecimento público, que antes eu sabia que existia pela qualidade do trabalho, mas não tinha batido o título. Eu sei o quanto difícil foi a recuperar o Corinthians, eu sabia de toda a minha qualificação, da minha busca de conhecimentos e continua tendo. Só que não tinha batido o título. E aí fica aquilo que o Parreira, de uma maneira muito sábia, coloca, ele dizia, ó, o estilo a gente pode até não gostar, divergir, mas campeão, campeão a gente respeita. Tudo aquilo que as pessoas e que vocês na empresa colocavam, pô, o Corinthians não chega em Libertadores. Era meio opressor aquilo tudo, era meio obsessão aquilo tudo. E eu tinha a experiência de que a Libertadores, ela só tem um cunho emocional mais forte. Mas, tecnicamente, ela é igual. Ou, no mínimo, igual ao Campeonato Brasileiro. Jogar contra o Boca não é mais difícil que jogar contra o Flamengo, não é mais difícil jogar contra o Atlético Mineiro, não é mais difícil jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Grêmio, não é. Emerson, que fez gol na final e foi muito bem durante o torneio. O Romarinho, que entrou contra o Boca Juniors, em pleno La Bombonera, acabou marcando o gol. Danilo, que foi aí um dos seus artilheiros. Paulinho, que fez o gol contra o Vasco da Gama. Dá pra dimensionar qual foi o jogador que mais chamou atenção nessa Libertadores? Ou não tem um, não dá pra ter a certeza de que este foi decisivo, todos foram decisivos. Eu posso enumerar outros, mas... Entrou o Liedson e o Willian, estava 0x0 o jogo contra o Vasco aqui, no cruzamento e no gol do Paulinho. Contribuíram e foram importantes. Cássio, naquele mesmo jogo. Ralf, no primeiro jogo, contra o Deportivo Tátira. Tu viu o quanto a gente pontualmente vai encontrar. Por quê? Porque o contexto, porque a equipe, porque o time, porque o envolvimento, todos nós, foi muito grande. Se eu vou pro Mundial, é o seguinte, tudo que eu fizer, que surgir de bom, vai ser um grande feito. Pro Corinthians, tudo que for menos, que chegar na decisão e não jogar aquilo que é o nosso normal, vai ser frustrante. O Emerson voltou, o Danilo, recuperado de contusão. É agora que você vai começar a preparação realmente, tendo todo o elenco na mão, né? Eu vou dizer, a preparação, ela já veio... Teve um marco depois do jogo contra o Botafogo. Agora são passos, são etapas que a gente está tendo. Mas depois do jogo contra o Botafogo, a gente deu um start no grupo. Acabou a Libertadores, é bonito, vai estar no quadro, mas ela terminou. A gente tem que recuperar no Brasileiro e depois a gente vai ter o Mundial no final do ano. Foram com os atletas dessa forma, então a gente vem com essa preparação já há bastante tempo. Os jogadores estão muito ansiosos. Como que você controla isso? Tem que estar ansioso agora. Ele sabe que ele está fazendo uma preparação e que esses jogos são servidos de uma forma extremamente importante para o primeiro jogo do Mundial, para o segundo jogo. É pré-requisito o primeiro. Tem que sentir o futebol na barriga, tem que sentir a faca no peito, tem que saber que vai entrar no jogo com uma margem de erro muito pequena. E essa é a preparação, e eu estou botando essa pressão. Você tem que estar emocionalmente muito preparado, tem que estar taticamente muito preparado, tecnicamente, no melhor da sua condição. Esses aspectos todos, eles têm que estar envolvidos nesse momento de decisão. Titi, eu vou ter que te perguntar isso. Como é que está essa lista para o Mundial? Porque está todo mundo ansioso para saber aí. Já tem na cabeça todos os jogadores que vão? Eu já tenho uma lista de uns 40. Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Eternamente Dentro dos nossos corações Esse é o Titi. Salve o Corinthians! Eu sou fã dele. Eu também gosto dele. Não só porque eu sou corintiana, mas porque ele monta time. Ele sabe trabalhar sob pressão. E ele atende tão bem a imprensa, né? Eu acho muito bacana. E faz bem o trabalho dele, Douglas. Pois é, justamente. Ele monta time, no time dele não tem estrela. A estrela é o time, todo mundo ganha junto. É profissional, é verdade. Sabe trabalhar sob pressão. Ele trata todo mundo igual, né? Isso é muito bacana. É, eu não sei como ele trata os jogadores. Eu sei que a maneira como ele trabalha ali dá resultado. É verdade, isso é o mais importante. E você viu, ele falou que ele já tem uns 40 nomes na cabeça. Pois é, rapaz. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais ou menos quais são esses nomes. O Fernando Fontana, nosso repórter do esporte aqui, conseguiu tirar os nomes dele, viu? Olha, não é por acaso que toda quarta-feira eu estou vindo de preto e branco. Ah, já? Não sei se você notou, mas toda quarta-feira eu tenho vindo de preto e branco. Já ir para o Capitão dos Bons Fluidos, para o nosso jogo no Japão. Tá aí, Regina. Confessei.